Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar sequência aos trabalhos de hoje, aos trabalhos desse sabadão maravilhoso, falando sobre Draymond Green, porque é o seguinte, durante toda a off-season, Draymond Green foi uma das grandes pautas, por conta dele ter exposto a sua vontade de receber um contrato máximo na sua próxima renovação e pelo fato do Golden State ter deixado claro que não daria esse contrato para ele. Por conta disso, vários rumores de troca surgiram envolvendo o nome do Draymond Green. E o Lakers foi o time mais ligado ao Draymond Green nesse período, muito por conta da ligação de Draymond Green com o LeBron James. Para quem não sabe, ambos são agenciados pelo mesmo agente, o Richie Polk, que também cuida da carreira do Anthony Davis, do Jason Tatum e de várias estrelas da liga. Por conta dessa ligação, muita gente associou essa vontade do Draymond Green de receber um contrato máximo com o possível desejo dele de ir jogar ao lado de LeBron James. E nessa semana, depois de muito tempo dessas especulações acontecendo, o Draymond Green finalmente resolveu falar. Em entrevista a CBS, o Draymond Green, ele deu uma baixada nos rumores de troca envolvendo uma possível ida dele para o Lakers, mas ao mesmo tempo ele fomentou a possibilidade dele sair do Golden State Warriors, cara. Ele começou a entrevista dizendo que em nenhum momento ele disse que gostaria de jogar no Lakers. Ele falou isso, ó, eu nunca disse que gostaria de jogar no Lakers, as pessoas podem dizer o que quiserem, também não sou muito de reagir muito ao que se diz. Reajo às coisas quando quero reagir, não reajo às coisas só porque alguém disse. Então nesse trecho, Draymond Green deixou claro que ele nunca disse que gostaria de jogar no Lakers e que ele só não falou disso antes porque ele não achou necessário, ele não achou necessário falar sobre isso antes, mas resolveu falar agora. E é importante dizer o seguinte, né, ele só disse que ele não falou que gostaria de jogar no Lakers, ele não cravou que não gostaria de jogar no Lakers, tá? Não tô querendo causar nenhuma polêmica aqui, mas a verdade é essa. Ele não negou que quer jogar no Lakers, ele só disse que não falou que gostaria de jogar. Mas beleza, aqui nesse primeiro trecho aqui ele abaixou aí os rumores, ele quis dar aí uma acalmada nos rumores de troca envolvendo o Lakers. Só que no decorrer da matéria, ele falou uma coisa, né, num trecho que eu achei interessante, que foi onde muita gente disse que o Draymond Green pode de fato não ficar no Warriors. Ele falou o seguinte, ó, eu entendo que isso tudo é um negócio e finalmente as decisões têm que ser tomadas. Eu tenho que tomar decisões e você as toma como elas podem, mas para mim eu estou focado na temporada, estou focado em vencer. Deixamos essas coisas acontecerem como eles vão jogar, porque uma coisa é certa, eles jogam com o tempo e o tempo vai continuar a passar. Então eu me concentro no presente e no que posso fazer agora para esse time. Todas essas coisas podem acontecer quando acontecerem. E esse trecho foi o que me pegou. Porque o Draymond Green aqui, ele deixa transparecer que ele enxerga a diretoria do Golden State não tão interessado em resolver a situação dele rápido. de que ele vê que a diretoria do Golden State tá jogando com o tempo e que ele também vai jogar com o tempo. Na boa, se existisse uma certeza de que ele ficaria no Golden State, ele não teria falado isso. Na minha opinião, o Draymond Green, ele tá frustrado com a diretoria do Warriors não ter renovado o contrato com ele agora. É a interpretação que eu tive, tá? É a interpretação que eu tive. E por conta dessa fala do Draymond Green, eu ainda tenho opinião de que uma troca pode acontecer na próxima off-season. Por que? É importante lembrar, o Draymond Green tem uma player option no seu contrato. Uma player option de mais de 20 milhões de dólares. Caso ele ative essa player option, ele pode ficar no Golden State por mais uma temporada. Caso ele não ative, ele se torna agente livre. Pela fala do Draymond Green, e deixando claro, é a minha interpretação, tá? Você pode ter uma interpretação diferente. Pela fala do Draymond Green, ele não tem a convicção de que vai ficar no Golden State. E isso pode justificar a fala dele anterior de não ter cravado que não quer jogar no Golden State. Que não quer jogar no Lakers, perdão. Que não quer jogar no Lakers. Lembrando, voltando aqui a fala dele. O que ele falou foi o seguinte. Eu nunca disse que gostaria de jogar no Lakers. Ele não falou que não quer jogar. Ele falou que nunca disse que não queria jogar. Ele falou que nunca disse que queria jogar. Então, ao meu ver, ao meu ver, o Draymond Green, ele não quis fechar a porta nenhuma. E quis deixar claro que eu estou jogando com o tempo, assim como a diretoria do Warriors também está jogando com o tempo. Na minha interpretação, uma troca ainda pode acontecer e é algo que passa, sim, pela cabeça do Draymond Green. Mas, ó. Essa foi a minha interpretação das falas do Draymond Green. Qual que é a sua? Você interpreta da mesma forma do que eu? De que o Draymond Green não quis fechar uma porta com o Lakers e quis deixar claro que ele está insatisfeito com a situação do contrato dele? Você também interpreta assim ou se interpreta de uma outra forma? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Galera, hoje tem muita coisa para a gente falar. Hoje tem uma rodada cheia, rodada começando mais cedo. Então, fica ligado para não perder nada. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.